Um levantamento inédito e oportuno do Conselho Federal de Farmácia apontou um aumento real de 17% na venda de antidepressivos e outras drogas que pretendem estabilizar o humor nos últimos meses. Brasileiros insônias e angustiados lotaram os consultórios dos psiquiatras com graves distúrbios de saúde mental. Se de um lado as drogas lícitas ajudam a sair do sufoco atual, de outro provocam sequelas imprevisíveis. Médicos cientistas alertam para o crescente número de suicídios de óbitos por quem abusa dos remédios na mistura com álcool e de efeitos colaterais danosos para o coração, baço, rins e outros órgãos. Olho no olho, as drogas não podem ser administradas sem acompanhamento constante, menos ainda como viciantes sendo muletas permanentes. É difícil? Dificílimo, mas o ideal é procurar equilíbrio com técnicas de respiração, como yoga, por exemplo, e outras formas de superar a pandemia sem entupir-se de remédio. Em todo caso, o segredo é procurar sempre ajuda profissional.